Nós temos lutado e denunciado essa política internacional de paridade de preços que vem sendo levado a cabo pela Petrobras e que é um fator inflacionário. A economia brasileira está arrebentando. Agora nós vamos ter aumentos nas tarifas de ônibus das cidades. É um problema para os prefeitos, para os governadores, que tem o transporte metropolitano. Nós estamos vendo disseminar pela economia a repercussão desse aumento no diesel. Então é uma situação que essa política tem que ser mudada. Tem que ser mudada. E isso a maioria do povo brasileiro e das pessoas que pensam o país já chegaram a essa conclusão. Mas o governo, evidentemente, querendo sempre beneficiar os bilionários, mantém essa política. E a Petrobras, no primeiro trimestre desse ano, já teve 45 bilhões de lucros. Ou seja, esse número vai passar nesse ano, o ano passado, que já foi de 106 bilhões de reais. Então, como a gente não consegue mudar essa política, porque o governo não quer mudar, isso tem que ser dito, Essa casa aqui e o Senado já estão trabalhando e já discutiram esse assunto. Nós temos que adotar outras medidas, outras formas de compensar. Nós temos aqui o dever de, se não podemos mudar o que é o principal, vamos mudar o acessório. Esses lucros, essa rentabilidade excessiva, tem que reverter para os interesses da população para reduzir o preço de produtos essenciais, como foi o gás que nós já aprovamos aqui, como é também o diesel dos caminhoneiros. E eu queria incluir, não sei se isso está incluído no projeto, A questão das tarifas urbanas, o transporte urbano de passageiros, que seria interessante se a gente pudesse também incluir, porque os prefeitos estão se mobilizando para resolver essa questão. E o governo faz ouvidos mocos, não discute, não faz proposta. Aliás, durante o período da pandemia, nós aprovamos aqui um auxílio de 4 bilhões de reais. E interessante, o projeto que foi relatado pelo deputado do Maranhão, do MDB, foi um projeto praticamente redigido no Ministério da Economia. E quando foi para a sanção, ele foi vetado. Aliás, eu queria também lamentar que o presidente da República troque o ministro e sequer diga para o povo brasileiro por que está trocando. A gente não sabe, é porque é alguma questão em relação ao próprio ministro ou é uma mudança de política? Qual é a política que o governo quer mudar? Então nós gostaríamos de ter essas respostas. Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Qual é a política que o governo quer mudar? Legenda Adriana Zanotto